Bom dia, meus amores! Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro. E aí, me conta como foi o seu dia ontem, dia das crianças? Ganhou o que você queria? Ah, mas se você não ganhou, não fique triste. O importante é a gente estar bem, saudável, ao lado do papai, da mamãe, do irmãozinho, da vovó, de quem a gente ama. Afinal, dia das crianças é todo dia, não é verdade? Mas hoje, para a nossa primeira aula, nós temos aula do EI, de educação socioemocional. Então, vamos ver o que vai acontecer na nossa aula de hoje. Famílias, educadores, alunos do terceiro ano, vamos dar continuidade agora com a segunda aula da lição 7, e a gente tem muito o que conversar sobre a autoestima, não é verdade? Olha só, como é que foi lá na primeira aula de vocês? Na aula anterior, vocês conversaram sobre autoestima? Pararam para pensar como é que a gente pode desenvolver a autoestima? Será que existem algumas situações, até mesmo situações familiares, que podem nos ajudar no desenvolvimento da autoestima? Ser amado? Ser elogiado, principalmente? Eu acredito que sim. Não deixem de conversar sobre isso aí na casa de vocês, tá bom? Olha só, a gente tem uma atividade muito interessante, que é essa reflexão aí. Será que a gente pode elevar a nossa autoestima? Como a gente pode elevar a autoestima das pessoas? Para essa atividade, eu vou convidar todo mundo a assistir ao vídeo complementar, que está juntinho desse vídeo lá no aplicativo Oi Família, ou então, professor, lá no portal Oi Professor, tá bom? Não deixem de assistir, de passar e de refletir isso com o aluno, com o filho de vocês, tá bom? Então, a gente vai propor uma atividade muito bacana, que é com um dos pilares da construção da autoestima, que é o elogio. O jogo do elogio está disponível aí no material do aluno a partir da página 130. Peguem aí, alunos, no material de vocês, vocês vão recortar alguns encartes desse jogo e vão colocar o nome dos jogadores, vão colocar o nome da pessoa que vão ali, num momento, poder sortear e escrever um elogio, tá? Depois disso, a gente vai lá na página 136 e vai registrar o que é que eu falei para incentivar uma pessoa para que ela se sinta melhor, para que ela acredite mais nela mesma, né? E aí a gente tem espaços para esse registro, porque a ideia do jogo é que todo mundo receba um elogio. E a gente pensar depois como é que essa pessoa se sentiu, como é que essa pessoa ficou e o que eu precisei fazer realmente para ajudar essa pessoa a desenvolver a própria autoestima, tá bom? Espero que vocês se divirtam bastante com esse jogo e a gente se vê na aula 3. Até lá! E aí nós temos o que? Um desafio que foi proposto para a gente fazer. Uma atividade. E nós vamos prestar atenção para ver como é essa atividade. Será que é possível elevar a nossa autoestima? E ajudar as pessoas a elevarem a sua autoestima? É possível? Uma maneira muito fácil de nos ajudar e ajudar as outras pessoas a ter uma autoestima mais elevada é praticar o elogio sincero, valorizando em nós e no outro o que existe de melhor. Para essa atividade, vamos precisar de algumas folhas e canetas. Escolherei uma das folhas para praticar o autoelogio. Aqui eu irei escrever tudo o que eu enxergo em mim de melhor, tudo o que eu tenho de mais belo. Então vamos lá. Para Sheila. Eu me veria como uma pessoa muito inteligente, dedicada, esforçada. Eu também me acho muito bonita. Muito bem. A minha carta de elogios para mim está pronta. Agora eu vou colocar em um lugar bem visível aqui no meu quarto. Vou escolher agora um outro papel para escrever uma carta para as pessoas com as quais eu convivo. Eu moro com a minha mãe e o meu irmão. Irei começar essa cartinha para o meu irmão, valorizando tudo o que ele tem de melhor. Para Rodrigo. O meu irmão é uma pessoa muito amigável. Posso sempre contar com ele. Essa cartinha eu irei enxergar para o meu irmão. Então eu vou dobrá-la. Muito bem. Agora eu irei enxergar uma cartinha para a minha irmã. Eu também moro com ele. As duas cartas de elogio para as pessoas que moram comigo, para o meu irmão, para a minha mãe, já estão prontas. Agora eu vou te pegar para eles. E a que eu escrevi para mim, irei pendurar aqui no meu quarto. Também desafio você praticar durante essa semana o elogio sincero. Para todas as pessoas com as quais você conversar. Para elogiar o amigo durante a aula. Elogiar a professora. Se você tem acesso ao aplicativo de mensagem. Então mandar uma mensagem para aquele amigo querido. Dizendo para ele tudo o que você admira nele. Tudo o que você vê de mais belo. Aproveite essa semana para a semana o elogio. E aumentar a sua autoestima e a de todas as pessoas com as quais você convive. Viram só, turminha? Então, esta semana é a semana do elogio. Que tal fazer um elogio para alguém que você goste? Então, fica a atividade para você pensar em quem você vai, para quem você vai mandar um elogio. Um beijo e daqui a pouco a gente se encontra. Tchau.